O vereador Ivan Moraes destacou durante reunião da Câmara do Recife uma audiência pública virtual realizada pela Casa sobre a licitação do contrato para a coleta de lixo no Recife. A gente saiu da audiência pública, vossas excelências, sem nenhum posicionamento objetivo da Prefeitura sobre um eventual recuo dos processos que foram criticados na licitação, mas sim um anúncio de que irá procurar adaptar a licitação às demandas do Tribunal de Contas do Estado. A gente espera, de fato, que isso aconteça e a possibilidade da criação de um comitê, um fórum, um grupo de trabalho com a sociedade civil, com a presença de vereadores, vereadoras e do próprio governo, da Prefeitura, para que a gente possa se debruçar sobre o problema dos resíduos sólidos da nossa cidade a curto, médio e longo prazo. Nós já compreendemos que é urgente e necessário que os catadores e catadoras participem, inclusive, dessas decisões. O parlamentar também questionou o governo do Estado sobre a atuação da Polícia Militar durante o ato de rua promovido por movimentos sociais, dia 29 de maio, no centro do Recife. É preciso, vossas excelências, que o governo nos ajude a compreender o que aconteceu, dizendo que se não houve ordem para que a polícia atacasse, qual foi a ordem dada às guarnições da Polícia Militar no sábado passado? Porque havia várias. Quem estava no comando dos batalhões destacados para o ato? Quem eram as pessoas responsáveis por todo aquele contingente policial? Quanto foi que o povo gastou para o povo levar bala e levar bomba? E mais do que isso, o mais importante, quais são as medidas que serão implementadas no seio do Poder Executivo e do comando da polícia para que esse fato não mais aconteça? Quem deu a ordem? É importante punir exemplamente quem fez a ação, sim, mas nós precisamos saber de onde veio a ordem, que eu dei a ordem, porque no Estado Democrático de Direito é inadmissível admitir o grau da violência contra a população civil que a gente viu na cidade do Recife naquele dia de sábado.